E a festa de Corpus Christi, ela é sempre celebrada nesta, numa quinta-feira, depois de Pentecoste? Sempre foi assim? Como é que é o detalhe mais específico dessa celebração? Ela sempre, no início, sempre depois da oitava de Pentecoste, né? Mas para marcar direitinho é depois do domingo da Santíssima Trindade, então na primeira quinta-feira, após o domingo da Santíssima Trindade, então nós temos a festa de Corpus Christi. Aí é uma maneira de dar a atenção necessária à Eucaristia na Igreja, à importância da vida na Igreja. E nessa festa, nessa solenidade, em geral, a arquidiocese inteira se mobiliza, as dioceses, a gente vê isso que é no mundo inteiro, padre. É interessante porque eu estava lendo uma coisa sobre isso, e fala que no Código de Direito Canônico diz que é um dia que o bispo não deve sair da sua diocese. Porque é uma festa realmente, neste nível de abrangência, de arquidiocese, tem que ser uma festa grande, bonita. Um exemplo disso é no Brasil, por exemplo, nós encontramos em vários lugares do Brasil aqueles movimentos onde temos, em Belém já fizemos várias vezes, tapete nas ruas, grandes procissões, grandes celebrações, que marcam esse dia, para realmente nós darmos todo esse louvor, toda essa dignidade à Eucaristia, e mostrarmos a nossa devoção a Jesus Eucarístico. Na verdade, eu gosto muito da encíclica Eclésia da Eucaristia. Eu acho que é uma encíclica que todo mundo deve ser convidado a ler, a meditar nesta encíclica, porque mostra todos os fundamentos também da Eucaristia, a importância de como a Igreja se nutre. Essa questão do alimento e buscar neste alimento a fortaleza do cristão no mundo de hoje. Como viver sem se alimentar da Eucaristia é muito difícil, acho que para um cristão que não se alimenta da Eucaristia. Tem tantas fontes no mundo de tantas coisas, mas a fonte principal é Jesus Eucarístico. Podemos até fazer uma analogia, lembrando, o alimento que nós comemos todos os dias. Se nós não comermos todos os dias, nós vamos enfraquecendo, nós vamos ficando fracos e provavelmente iremos morrer. A Eucaristia também é o alimento para a nossa vida espiritual. Se nós nos afastarmos da Eucaristia, nós vamos ficando fracos na nossa vida de fé. E aí, mais propensos ao pecado, mais propensos a ficarmos longe de Deus, a não conseguirmos nos concentrar, não conseguirmos rezar. E aí, realmente, como você falou, vai aparecer vários outros alimentos, né? O egoísmo, o consumismo e tantas outras coisas que vêm nos tirar do nosso caminho de fé, do nosso caminho com Deus. E uma coisa que nós temos falado também aqui, é a importância do cristão, ao se aproximar da Eucaristia, refletir sobre a sua vida. Acho que São Paulo coloca algo importante sobre isso, né? Poder se aproximar do corpo e sangue do Senhor, mas de uma certa forma questionar sobre como está vivendo a própria vida. Isso é algo que a pastoral hoje tem se trabalhado, padre, no sentido de fazer uma vida eucarística para o cristão coerente com a fé com que ele professa, aproximar-se da mesa, mas ao mesmo tempo viver uma vida coerente com aquilo que ele prega ou com aquilo que ele vai buscar na Eucaristia, para não criar o problema da banalização. Acho que esse é o que eu queria colocar. Primeira coisa, lembrar que sempre dois sacramentos são muito juntos. Se é o sacramento da Eucaristia e o sacramento da reconciliação da penitência. Então, primeiro, essa catequese, essa busca de levar os fiéis a entenderem que o sacramento da penitência, ele vai nos preparar, ele vai nos tornar capazes de viver o sacramento da Eucaristia, uma vez que purificados, uma vez que em paz com Deus, reconciliados com Deus, nós então podemos participar. Então, a nossa vida deve ser uma vida que não esteja no pecado, principalmente no pecado mortal, para nos aproximarmos da Eucaristia. Devemos estar reconciliados com Deus, reconciliados com o irmão, porque quando recebemos o corpo do Senhor, nós comungamos o próprio Cristo e entramos em comunhão com Ele. Então, é preciso estarmos bem para recebermos o Senhor. Agora, também eu tenho visto aqui no Congresso Eucarístico, daqui a pouco a gente vai falar até do Congresso Eucarístico, mas é uma preocupação em fazer com que haja não só uma participação pessoal, mas comunitária. A Eucaristia, ela tem uma dimensão muito forte, comunitária, não é isso, padre? Comente um pouco para nós disso. É a comunidade que se reúne para celebrar. Então, esta vivência comunitária de... Eu vejo, falo muito sempre que é preciso nós entendermos até o nosso ir à igreja, que já é uma peregrinação. Então, a comunidade que sai das suas casas, muitas vezes do seu individualismo, do seu comodismo, para lhe estar ali numa comunidade, todos em comum, porém numa unidade, que é Jesus Cristo. Muitas vezes nós nem conhecemos quem está do nosso lado e naquele momento ali começamos a conhecer. E por que estamos ali? Porque amamos Jesus, porque estamos ali para celebrar o mistério pascal de Cristo. Então, esta comunidade que sai, que peregrina para junto celebrar a Eucaristia. E junto trabalha também em prol dos irmãos. É o sentido da comunidade que se nutre e dá as mãos. Como se diz, acabou a missa, agora começa a missão. Então, é preciso que a Eucaristia, ela vem nos sustentar para o nosso serviço, para ajudarmos a construir o reino de Deus, para estarmos fortalecidos para enfrentar as dificuldades que tem no trabalho de todo dia, da pastoral, tudo. Mas quando nós estamos fortes, estamos com o Senhor, aí nós conseguimos também. Então, a Eucaristia vai nos fazer comunidade para vivermos a comunidade no dia a dia. E aí vivermos como cristãos que querem levar aos outros também esta alegria. O Papa Francisco vem nos falar disso, né? Mostrar aos outros a alegria de ser cristão, mostrar aos outros a alegria de ser missionário, de serem pessoas eucarísticas que vão à adoração, que vão à missa, que participam, que realmente pertençam à comunidade. A Eucaristia importa um compromisso, né? Ser um cristão eucarístico significa ser missionário, assumir um compromisso com a Igreja também. Não é só comungar e ir embora para casa, é isso que eu quero colocar, né? Assumir um compromisso. E o Congresso Eucarístico, que é a Igreja... O 17º Congresso Eucarístico Nacional, que vai ocorrer de 15 a 21 de agosto de 2016. O Padre Roberto Cavalho é o secretário executivo do Congresso Eucarístico. Vamos falar daqui a pouquinho, no próximo bloco, sobre esse Congresso Eucarístico, que todos nós também estamos nos preparando. Não saia daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia.